Foi realizada na sede do Centro do Professorado Paulista, o CPP, a 18ª edição da Maratona de Poesias da ALAB, Academia de Letras e Artes de Barretos, que contou com a participação de estudantes da rede pública municipal e estadual, divididos nas categorias Fundamental 1, que são alunos do primeiro ao quinto ano, Fundamental 2, que são alunos do sexto ao nono ano e alunos do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Na disputa, estiveram alunos das escolas Dorival Teixeira, João Barone, Anália Franco, Rotary Club, Dorotovio Nascimento, Giuseppe Canimio, Silvestre de Lima, Mário Vieira Marcondes e Etec Rafael Brandão, sendo também destinada à premiação a torcida mais animada, que colaborou com alimentos que foram destinados à Casa Dr. Mariano Dias. Com a presença de centenas de pessoas, entre professores, alunos, pais de alunos, convidados da ALAB e também o corpo de jurados, a competição visa, entre outras coisas, fomentar a cultura entre os estudantes, como destaca a presidente da ALAB, Dinapa Leirose. Esse evento nosso já é uma tradição da ALAB. Estamos na 18ª edição de Maratona Declamação de Poesias. Este ano participam oito escolas, do município, do estado e algumas particulares. E como apresentação, também temos alunos que vêm só para se apresentar, não concorrendo, porque ela tem uma poesia muito linda que é de autoria dela, então a gente a convidou para se apresentar. Mas o evento já é uma tradição da ALAB. Há alguns anos atrás, nós convidávamos escolas da região, vinha de Polina, Jaborandi. Depois nós limitamos as escolas do município somente. Entre as personalidades que formaram o júri, estava a escritora Sada Ali, que comentou sobre a realização da ALAB e assegurou que a cultura jamais vai deixar de existir, simplesmente porque ela já existe dentro de todos nós. Eu acho perfeito o maravilhoso engajamento entre as escolas, entre a poesia, a literatura que existe na poesia. E fazer a criança crescer se interessando por esse segmento de arte tão importante quanto as letras. É uma atividade maravilhosa feita pela ALAB e eu estou muito feliz de poder colaborar, sendo uma jurada do evento, representando a minha academia, que é a ABC. E os primeiros destaques culturais já estão brotando, sendo isso observado nas alunas Lilian Costa, de 15 anos, que participou como convidada, declamando uma poesia de autoria própria, tendo como tema o estupro. E a encantadora Bianca Afonso, que declamou a bailarina de Cecília Meirelles. Bom, hoje eu vou falar sobre um assunto bem polêmico, que afeta muito a sociedade hoje, que afeta muito nos dias de hoje, que é o estupro. E esse poema, eu fiz, na verdade, um grupo no Facebook sobre estupro, e várias garotas vieram pra mim me falar como elas foram estupradas. E desde aí, então, eu tive a criatividade, com a ajuda de alguns professores e de algumas colegas, pra criar um poema sobre estupro. E ele ficou muito forte e eu acho que vocês vão gostar. É tão nervoso, né? Um frio na barriga e... sei lá, eu só sei que eu fui bem e tá bom assim. Você declamou a poesia de quem? Da Cecília Meirelles. E quem foi Cecília Meirelles? Então, ela nasceu no Rio de Janeiro e fez muitos poemas bem legais e bonitos. E você declamou como chama? A bailarina. Conta que história? Então, é de uma menina que ela sonha em ser a bailarina da caixinha de música que ela tem. E eu interpretei essa menina. E fala que caiu do céu. Esta menina é tão pequenina e quer ser bailarina. Mas depois esquece todas as danças e quer dormir, como as outras crianças. E aí 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 Obrigado.